Mais uma ferramenta para lidar com os eventos climáticos extremos que estão cada vez mais frequentes. A Defesa Civil Estadual, em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves, desenvolveram um portal que concentra informações com dados de danos e prejuízos, série histórica e informações específicas relacionadas ao Espírito Santo. É o painel interativo Alerta Espírito Santo. É uma ferramenta, um portal interativo, onde a gente trouxe uma base de dados do sistema federal e nessa base a gente tem todos os registros dos desastres ocorridos aqui no nosso estado, com as informações de danos humanos, ou seja, quem são a quantidade de desabrigados, de desalojados, de feridos, de óbitos, registros de prejuízos ocorridos nesses desastres, tanto os públicos quanto os privados, por meio desse portal. Qualquer pessoa pode consultar por município, por tipo de desastre, por ano, quais os impactos que esses desastres trouxeram para o nosso estado. Os dados estão dentro do portal alerta.es.gov.br e faz um recorte do estado desde 2013 até hoje, mas sempre sendo atualizado. O que a gente vai fazer é baixar ou fazer essa atualização dessa base mensal. Então, ela não é online, mensalmente a gente tem atualização dessa base, que para os nossos propósitos já atende perfeitamente. Aqui neste painel estão os danos e prejuízos ao longo desses anos. Os números são impressionantes, como os prejuízos ao poder público, que passam de 200 milhões de reais, e os danos materiais à população, que somam mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Os dados podem ser utilizados pelas autoridades para traçar estratégias e soluções. A visão mais clara de como que os desastres impactam a sociedade, tanto nos danos humanos quanto nos danos materiais, permite a tomada de decisões mais embasadas. Por exemplo, vale a pena investir em uma obra de prevenção comparado com aquilo que o desastre traz de prejuízos? Normalmente a gente já pode dizer com quase certeza que sim, mas agora com essa ferramenta a gente tem subsídios estatísticos para mostrar a importância de ações por parte do governo em determinados municípios. O painel interativo Alerta Espírito Santo é um trabalho inédito em todo o país, além de auxiliar na prevenção dos desastres naturais e na tomada de decisão. Quando eles acontecem, traz mais transparência, já que o acesso pode ser feito por toda a população. São bancos de dados integrados da Defesa Civil, bancos de dados de instituições nacionais, a base de dados do Geobases do Instituto Jones também, tudo compilado e integrado numa ferramenta agora com transparência, aonde a Defesa Civil dos municípios podem utilizar essa ferramenta de maneira facilitada e intuitiva, e a sociedade também. O portal Alerta S já existe com informações diversas, a população pode consultar nesse portal do alerta.es.gov.br, áreas de risco já mapeadas, podem consultar os alertas e avisos para eventos extremos, diversos produtos que estão disponibilizados lá. O portal interativo que está sendo lançado hoje é mais uma ferramenta para trazer mais informações à população capixaba. Para o comandante do Corpo de Bombeiros, entender a série histórica é importante para se anteceder aos acontecimentos. Essa ferramenta é uma ferramenta que ela vem buscar nos dados de uma série histórica, uma série histórica importante, com relação à questão de danos humanos, danos por materiais, a nível estadual e, obviamente, por municipal, e vai poder, efetivamente, nos subsidiar com informações para que a gente possa nos preparar melhor para o tipo de ocorrência, o tipo de desastre que pode ocorrer e quais são as regiões mais vocacionadas para esse tipo de desastre específico. Então, com certeza, todas as agências do Estado, e aí não é só o Corpo de Bombeiros e Defensivos, mas todas as agências do Estado e as Defensivas Municipais poderão se preparar melhor para o enfrentamento futuro dessas ocorrências que têm impactado muito na vida de toda a população.